As obras que eu faço, vós também fareis. É aqui onde eu penso, Deus através do sétimo anjo, cuja imagem humana foi a do irmão Brana, uma vez que ele está dizendo aqui, as obras que eu faço, vós também as fareis. E você sabe que a escritura diz mais que até maiores do que estas, não teve no mundo até agora, um homem através do qual Deus fizesse, mais que o que aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Maiores, do jeito que Jesus falou, e até maiores. Por quê? Porque ele teria mais tempo também sobre a terra. Imaginou o que Jesus produziu só com três anos e meio? Deu vida a toda a Bíblia do Velho Testamento, o cumprimento de todo o Velho Testamento, a introdução de um novo testamento, em três anos e meio. O profeta, quantos anos teve? Teria que aconteceram obras mesmo, muitas vezes mais e até maiores. Até maiores. lembra daquele acidente daquele menino lá na Finlândia, que o João Brana teve a visão antes que acontecesse e anunciou para a igreja, o grupo lá, e disse, anotem nas páginas brancas aí da sua Bíblia, que haverá um acidente, um garoto assim, assim, e seria espedaçado, e ele seria ressuscitado. Não disse quando, nem aonde, nem nada. Ele estava de viagem em terras estrangeiras, por lá, inclusive, em meio dos comunistas, o exército comunista controlava tudo por ali, e lá estava o caminhão parado. Ele encostou o carro e viu o garoto espedaçado. E ele disse para o irmão que estava com ele, não sei se é irmão Boer, ele disse, oh, não é aquela visão? Não, olha aí nas páginas da sua Bíblia, não é isso, aquela visão? Ele olhou, exatamente, era um garoto, um menino, e ele chegou lá. Ele sabia que haveria a ressurreição. Ele sabia, ele tinha dito para o povo que seria ressuscitado um menino, morto daquela maneira. E ele foi lá, e tocou no garoto, orou, sem dúvida ali, e o garoto se ajustou e ficou como se não tivesse nada. Os soldados comunistas assistiram aquilo. deve ter feito um gesto de quem não estava ali para defender a sua gente comunista. mas disse assim, vale a pena crer em um Deus que ressuscita os mortos. Quem é que poderia, numa hora como aquela, contradizer com o seu sistema, com as suas exigências do comunismo e tudo? e se compensa. Crer em um Deus que ressuscita os mortos. E num milagre desse morte. Estou citando, ele está dizendo que Jesus falou que quando viesse a manifestação deste ministério, que faria a manifestação deste ministério do filho do homem, que estaria acontecendo essas maiores coisas. sigamos aqui pelo ensino. Porque eu vou exhale bem, Obrigado.